Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Pessoal, trincaferro que não canta na rua e só pia Trincaferro que só canta desde casa na rua, ele só pia Isso mesmo, vou trazer pra você esse vídeo e quero agradecer a toda rapaziada aí Batemos 188 mil, estamos chegando nos 200 mil, graças a vocês Graças ao nosso bom Deus, que seja fiel sobre a nossa vida Nos dando saúde, força, vontade de vencer Sempre é o mais importante estarmos aqui, sempre nessa imponência Bom, o trincaferro que geralmente canta muito dentro de casa, ele está no território dele Você entendeu? Ele está no território dele e dificilmente, dificilmente Esse trincaferro, ele vai fazer uma diferença muito grande na sua vida Primeiro de tudo, que esse pássaro se acostumou Então aqui, ele canta em qualquer lugar que você trocar Não é desse jeito? Eu já vi o cara tirar a gaiola de um lugar, passar pro outro e o pássaro cantar Já vi o camarada tirar da varanda, botar na cozinha e o pássaro cantar Abriu o portão, o pássaro já sente uma brisa de freio Já se descontrola e daqui a pouco Afina, levanta o topete e... e... Ah, meu irmão Já muda a fisionomia Já não canta, só pista Só pista E qualquer lugar que você pendurar ele, ele fica pistando Como que você acaba com isso? Fazendo isso todo dia Sim Quando você faz isso todo dia, ele perde o costume de pistar Quando você faz isso todo dia, o seu trincaferro, ele fica mais acostumado E de um lugar pro outro, ele vai sempre dar uma pistada Isso é normal Mas, até ele se acostumar É importante você entender Que o trincaferro, que ele canta muito dentro da sua casa No seu quintal Que ele canta em cima da cobertura Que ele canta na cozinha, canta no banheiro, canta em qualquer lugar Você passou do portão pra fora, ele muda a fisionomia Você sente que ele fica fininho Assustado Começa a pistar Ele não está no local de confiança Ele não está no local de conhecimento E é complicado Você que está do outro lado, não perceber isso A partir do momento que você leva ele De manhã, volta com ele de tarde Leva ele de manhã, volta com ele de tarde Eu sei, você trabalha, não tem tempo pra isso Mas o cara, às vezes, tem uma profissão mais elástica Que dá pra ele conseguir fazer isso Sai mais cedo Ou sai mais tarde, chega mais cedo Esse é o tipo de profissão que todo mundo quer E aí, meu parceiro Ele não vai fazer mais isso Por que um trincaferro ele pista? Buscando recurso, sinal de alerta Medo de alguma coisa Geralmente, é por causa disso Ah, J.H. o meu pista muito no final da tarde Ele está dizendo pra você Que ele já se sente Amedrontado Vem escurecendo A gaiola está do lado de fora do quintal ainda Ele sabe que de noite É mocego Ele sabe que de noite É todo bicho peçonhento Que pode atacar ele E a gaiola está parada lá do lado de fora Então, o passarinho pista Pra dar o alerta pro dono O passarinho pista Por possíveis predadores que estejam em volta O passarinho pista Chamando a fêmea Buscando recurso Então, eu tenho que identificar somente uma coisa Não importa por causa de que Que meu trincaferro está pistando Se ele parou de cantar Se ele parou de fazer um barulho que ele estava fazendo E de repente Ele começou a pistar Não interessa A primeira coisa que você vai fazer É ir lá ver o motivo Pode ser um gato Pode ser um gavião Pode ser um outro trincapel Que esteja em volta da gaiola Ele está com medo de alguma coisa E só depende da gente Como diz a palavra de Deus O bom pastor Vigia as suas ovelhas Entendeu? É muito importante você entender Que quando chega na rua O pássaro fica tímido Sim Quando a gente não tem costume com o local Quando a gente não tem costume Em ir no local A gente se intimida A gente mesmo Por não conhecer como é o sistema Por não conhecer como são as pessoas Por não saber como é o ambiente Isso aí é muito comum E acontece com os pássaros também O pássaro acostumado a cantar dentro de casa A não ter muito costume de ir na rua Ele interpreta os perigos das ruas Como ele vê Um carro Ele vai ver como uma coisa perigosa Entendeu? Uma moto Ele vai ver como uma coisa perigosa E eles vão se bater E eles vão tentar fugir da gaiola Eles podem se machucar Eles podem se ferir Eles podem quebrar penas Eles podem machucar nos cantos do bico Tudo isso Quebrar uma asa Por falta de costume De ir na rua Então é muito importante Você que está aí Junto comigo Agora Nesse instante Se você está vendo Seu trincaferro Cantando dentro de casa E na rua ele não canta Pistando dentro de casa E na rua ele não canta Às vezes é o contrário Dentro de casa ele não canta E na rua ele canta Que é o passarinho Que está se defendendo Se você está passando por isso E enfrentando isso Eu quero te dar essa aula Deixar para você Não se preocupar Deus está no comando E você sabe muito bem Que se você ver Alguma dessas coisas Que eu falei O seu trincaferro fazer É básico Continue fazendo Para que ele perca o medo Até chegar o momento De ele não mais estranhar Sempre como eu falo Paciência é tudo